Vem comigo no YouTube para a gente falar um pouco mais sobre Corinthians e Atlético Mineiro, um 0x0, que foi cheio de provocações, tensões, cartões, reclamações com arbitragem. Assunto também para a gente falar ao vivo na sequência do jogo aberto. Fórmula E. Oferecimento. Império. A Puro Malte do Brasil. O Salditão está no canal do esporte. Próximo sábado, 2h45 da tarde. Alex Kark e Alueda. Liga a Saldita de futebol, os traques jogam aqui e a gente se joga na Band. Ó, tá aqui. Esse é de qualidade. E ter esse cimento, Votorantim, é bom mesmo? Moça, é mais que bom. É bom demais! Ih, parceiro, ainda bem que você é um bom vendedor, né? Eu vou levar. Cimento Votorantim. Seca rápido, é resistente. É bom demais! A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Acordar profetizando nosso show de bola de água. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Eu ruim? A gente tenta de novo. De novo, de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional. Da Ludmila. Do Tiaguinho. Do Vini Júnior. A Bete do Seu Jorge. A Bete. Os Brasileiros. Hum, agora pegou. Quando o MEC te pega, pega o MEC. Só quero ver você dizer que sim. Para, pá, pá, pá. O Super Mônio tá chegando da Europa. Para de paro de futebol brasileiro. Super Bete! Receba instantaneamente com saques super rápidos. Seja super com Super Bete. O Super Mônio tá chegando. Revelenciado através dos tempos. Último posto que o mortal consegue alcançar. Shogun. Shogun. A gloriosa saga do Japão. Já disponível no Star Plus. Na vida, enfrentamos batalhas diárias. Lutando por cada sorriso. Por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Antilófia Bocchermani é o nome científico do soldadinho do Arari. Conhecido popularmente como galo da mata e língua de tamanduá. O pássaro adulto chega a 15 centímetros e se alimenta principalmente de insetos e frutas. E seu habitat é formado por florestas e matas úmidas, próximas às margens de rios e lagos. Os machos são coloridos, mas as fêmeas são de cor verde. Mas quando jovens, os machos possuem a mesma cor da plumagem das fêmeas adultas. O soldadinho do Arari encontra-se em estado de perigo crítico de extinção. As principais notícias do Rio Grande do Sul, prestação de serviço, aquela opinião firme e forte sobre os problemas que afetam o seu dia a dia. E com aquele detalhe fundamental que você já conhece muito bem, a credibilidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então vamos juntos? Boa tarde, Rio Grande! De segunda a sexta, a partir da uma da tarde. Tô te esperando aqui, na tela da Band RS. Dúvidas sobre futebol? Pra toda pergunta tem uma boa resposta. Aqui, a história com o craquezito. Hoje, logo após o Esporte Total. Resenha do Galinho. Jogo aberto. Oferecimento. Casa de Apostas.com. A casa de apostas do Brasil e do brasileiro. E o vitorante em cimento seca rápido, é resistente, é bom demais. Música 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 Música